O vídeo foi feito pela família de Eder Batista. Aos 38 anos, mora com os pais e vive acamado. O pai explica que ele era uma criança normal até os 7 anos. Mas aí teve um AVC e perdeu os movimentos. Começou da corrupção, foi no médico que era a verna, que estava entupida no cérebro. Aí não teve o que fazer não? Ainda não. Desde então, é cuidado com muito carinho numa casa do bairro São João, em Anápolis. O problema é que Eder precisa ser transportado diariamente para a cadeira, usada no banho e outras atividades. O que não é uma tarefa fácil, principalmente quando a irmã Maria não está junto para ajudar. Vocês perceberam a dificuldade que foi trazer o Eder da cama aqui para a cadeira, né? Ele pesa cerca de 60 quilos e ele não firma o corpo. O corpo dele é todo molinho, então isso dificulta ainda mais para que as pessoas o carreguem. E se já é difícil para uma pessoa em boas condições, para os pais dele que estão idosos, já é mais difícil ainda. Maria, a solução para isso aí seria o que na visão de vocês? É um guincho humano, que eles falam de guincho humano. Que é para locomover da cama para a cadeira e da cadeira para a cama. O valor do guincho humano não é alto, cerca de 3 mil reais. Mas a família já gasta muito com remédios e com a alimentação especial do Eder. Fora os remédios que os próprios pais do Eder já usam, por já serem idosos, que também são caros. A mãe conta que toda ajuda é bem-vinda e que fez o que pôde quando era mais jovem. Agora, pede a colaboração da sociedade, por não estar em condições de suportar tanto peso. A gente era mais novo, tinha mais força, né? Agora que não está tendo mais, que meu esposo não está dando conta de ajudar mais, né? Que ele está mais de idade.